Somos o que pensamos. Como mudar nossa forma de pensar? Muito fácil. Toda vez que vier um pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo. Por exemplo, nós estamos aqui. Ah, eu vou ter que sair cedo porque vai chover. Todo dia chove às cinco horas. Diz assim, mesmo que chove, eu não vou me preocupar porque passa. É só substituir. Porque todo dia passou. Hoje também vai passar. Porque se não passar, é o dilúvio. Então, aonde nós formos, o dilúvio nos pega. E é melhor que o dilúvio pegue no hotel cinco estrelas do que na estrada. Que mau gosto morrer afogado no Tietê. Aqui tem pelo menos 40 andares. Até o dilúvio chegar lá, vai demorar. Assim, aprender a substituir o pensamento negativo pelo positivo. Muitas vezes. Adivinhem-me, como em todos. Pensamentos negativos, depressivos, angústias. Só que eu não cultivo. Não poucas vezes eu pego um programa de 40 dias. 40 dias. Mais de 30 viagens. Carregando mala. Carregando sacolas de livros. A minha sacola pega 100 livros. São 25 quilos. E eu carrego rindo para ninguém notar que está pesado. Não cobrar excesso. Nas viagens ao exterior, que tem que pagar 20 quilos. Eu sempre tenho 30, 40. Dia excesso. Então, Nilson e eu, esses dois jovens cavalheiros do passado. A gente carrega rindo. Pegar trem. Os trens europeus. Nós com quatro, cinco volumes. Então, ele para um minuto e 30 segundos. Desce um povo e tem que subir. Nós temos que subir com todas essas malas. Então, nós já coordenamos. Um fica em cima, outro embaixo. Então, a gente vai jogando as malas. Entra. Depois que a gente entrar, a gente se arruma. Se não se arrumar, vai desarrumar até a próxima estação. E então, me vem a angústia. Meu Deus. E se nós tivermos uma coisa? Porque na nossa juventude, já é de preocupar. E se nós tivermos um processo? Nilson é cardíaco, é operado. É um homem rico, tem várias pontes. Safenas e mamárias. Não é? E então, o que fazer? Eu digo, bem, Deus resolverá, no momento, se acontecer. E não nos preocupamos. E no dia que acontecer, acontece com todo mundo, porque não conosco. Não nos deixamos abater. Há dois anos, ele estava novamente em crise. E viajou com grandes problemas de angina. De ter crises muito fortes. Nós orávamos, aplicávamos paz. Mas realizávamos a tarefa como se nada tivesse acontecido. Ele com dores, com dificuldade de respiração no auditório. Quando olhava, perguntava assim com a cabeça. Ele dizia sim ou não. Pois bem. Chegamos até o último momento. Quando ele foi ao cardiologista, imediatamente foram colocados alguns stents. Um aparelhozinho que dilata as artérias. Não morreu. Se ficasse em casa, também tivesse tido a mesma coisa. E se se impressionasse, eu ficaria pior. Mas a mais interessante aconteceu-me no ano passado, em Zurique. Eu sempre estou saudável, pelo menos na aparência. E fui realizar uma palestra, estava num seminário. Eu fiz a palestra à noite. Um seminário, o dia inteiro. E às 20 horas, eu tinha uma palestra em Winterthur. Há 40 minutos de viagem. Fui para a palestra. Entrei muito bem. A temperatura desceu e estava chovescando. Quando eu saí do salão, eu disse, engraçado, estou com febre. Porque senti. Eu digo, Nilson, estou com febre. Tomei o pulso, calculei 38. Digo, deve ser um choque térmico. Que coisa estranha. Entrei no automóvel, quando eu cheguei à casa em que eu hospedei em Zurique, o apartamento, coloquei o termômetro e estava com 40. Eu digo, mas que coisa. Não estou sentindo nada. Eu vou tomar um antitérmico. E então, tomei um antitérmico. Mas à noite foi muito difícil. Adveio-me dor de cabeça. E eu digo, mas o que pode ser? Dor de cabeça, febre. Pela manhã, eu meditei. Tinha um seminário de dia inteiro. Estava trêmulo de febre. Eu digo, não vou demonstrar. Porque isso não é pior. Um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. E eu quero que preste atenção ao seminário. Bom, vou para o seminário. Na hora que eu ia saindo, eu disse, vai, eu vou tomar tal produto. E tomei. E então, uma vozinha me disse assim, com dengue, hein? Eu me tinha contaminado. E estava infestado. Ao oitavo, décimo dia que eu tinha saído do Brasil. Aí, eu fiquei tão contente. Porque eu era a única pessoa na Europa que estava com uma doença tropical. Olha que chique. Era o único no continente europeu que estava com dengue. Mas eu me sentia assim tão especial. Realizei o seminário, tinha um médico. E eu então testei. Pedi a intérprete para traduzir se ele conhecia dengue. Ele não sabia nem a palavra. Então, eu expliquei que era um mosquito, tal. Disse o nome em latim. E ele ficou assim surpreso. Diz, ah, deve ser coisas de país subdesenvolvido. Eu já me arrependi de ter dito a ele que estava com dengue. Mas, como eu sempre tenho resposta nesse caso, eu digo assim, subdesenvolvido, mas note, sou a única pessoa em todo o continente europeu que está com essa doença. E convinha o senhor aprender. Porque eu tenho certeza de que esses mosquitos egípcios, eles vêm também fazer um passeiozinho na Europa. Pode ser que algum de nós traga na mala, na bagagem, no avião. Então, sorrimos. Viajei a Viena com febre de 40, porque ele tem aquela crise dos cinco dias, etc. Não interrompi as atividades. E não me preocupei. E digo, da forma que chegou, vai embora. Não deixei que a mente perturbasse. E com febre era ótimo, porque eu estava muito mais sensível, mais inspirado. Uma beleza. Mas, se eu pudesse, ficava sempre febreio. Então, comece a mudar, não cultivando as ideias perturbadoras. Não se comprasa com essas ideias do cotidiano. Renove-se, como disse ontem. Mas aí vem a ideia do velho hábito. Daqueles que adoram não dormir pensando nos problemas. E, então, deita porque é amanhã, etc. E sabe se vai chegar amanhã? Então, vai deitar, durma. E tem os outros. Ah, eu adoro, porque o travesseiro é o meu melhor conselheiro. Travesseiro não aconselha ninguém. A gente põe a cabeça ali, é para dormir. Quando for dormir, durma. Perguntaram ao mestre Zé. Qual é a conduta de um cidadão Zé? Ele disse, na hora que tiver fome, comer. Na hora de falar, falar. Na hora de calar, calar. Na hora de dormir, dormir. Você diz, nossa, mas não é assim que faz qualquer pessoa? Não. A maioria que não é Zé, na hora de falar, cala. Na hora de comer, conversa. Na hora de dormir, pensa. E na hora de calar, fala. Porque não tem consciência. O Zé tem consciência. Cada coisa no seu lugar. Cada momento com o seu momento. Então, agora que é hora de mudança, renove-se. Eu recebi uma sugestão fantástica. Falei ontem que a nossa avaliação seria em janeiro. Lembram-se. Como estarei no mês de janeiro, etc. A pessoa me disse que na hora que estava avaliando, disse, ai meu Deus, mas logo em janeiro, que o Divaldo foi colocado, janeiro tem que pagar o IPTU, tem que pagar isso, tem que pagar a matrícula de criança. Ele aí antecipou para dezembro, que era o mês de Natal, que é um mês muito bom. Então, antecipe para dezembro. A avaliação. Porque dezembro não é mês de pagamento, é mês de abrir dívidas para pagar em março. Então, por favor, quem programou, como é que eu estarei em dezembro? Porque não terá preocupação.